Aqui é Jairo Gomes, na Igreja de São Cristóvão, e eu estou aqui na presença do Padre Bianchi Xavier. Já foi paroco aqui por mais de 12 anos, e hoje ele vem trazer uma mensagem para os católicos e não católicos também, e para todos os cristãos. Então, Padre, qual a mensagem do senhor nessa festa de São Cristóvão para esse povo de Santa Cruz que tanto gosta do senhor e lhe admira? É, nós celebramos hoje a festa de São Cristóvão, e este dia é um dia, assim, memorável, um dia marcante para a Igreja, não só de Santa Cruz Cabaribe, e nem tão pouco só do Brasil, mas do mundo, né? Porque encerramos hoje a 38ª Jornada Mundial da Juventude, da qual tivemos a presença do Papa Francisco, que encantou o povo brasileiro. Ele transmitiu uma mensagem de muita humildade, de muita simplicidade, de um pastor, um verdadeiro pastor, que, como ele mesmo disse, que o pastor precisa ter o cheiro das ovelhas, e ele ficou no meio das ovelhas, perto do povo, se identificando com todos, principalmente com os mais pobres. Então, a gente tem só que agradecer a Deus por tudo isso, a festa de hoje, a vinda do Papa, a Jornada Mundial da Juventude, e agradecer também, quero agradecer a Deus, porque ele está em Santa Cruz Cabaribe, que é uma cidade que eu amo muito. Se diz que nunca se esquece o primeiro amor, e Santa Cruz foi meu primeiro amor, minha primeira paróquia, e eu quero muito bem, aqui trabalhei muito, e também tive, assim, muita ajuda, muita parceria com o povo de Santa Cruz, no geral, eu não destacaria ninguém, mas o povo de Santa Cruz, muito generoso, muito amigo, muito bom, que durante o tempo que eu estava aqui, me deu, assim, todo o apoio para que eu pudesse fazer o trabalho pastoral em primeiro lugar. É claro que o povo sabe, infelizmente, teve aquela participação na política partidária, mas eu, diante de Deus, tenho consciência que participei para dar atenção ao povo de Santa Cruz, entendeu? Mas, não fui ordenado para ser político, fui ordenado para ser pátrio. E nós estamos aqui nessa construção, que é a grande parcela, que eu acho, de responsabilidade para essa construção, dessa igreja, foi sua. A gente acompanhou todo aquele movimento que o senhor fez, e conseguiu colocar o templo em pé. Então, o senhor tem aqui uma marca registrada aqui em Santa Cruz, não é isso? Nós chegamos aqui, eu cheguei aqui, no dia 8 de janeiro de 1983. Aliás, 1984. Com um ano depois que eu estava aqui, aí nós começamos o trabalho dessa igreja. Porque isso aqui era um sanitário público, e até servia para outras coisas. Porque tinha clube aqui perto, tudo isso. Mas, encontrei muito apoio do povo, e em tempo recorde, a gente terminou a construção da igreja. Tivemos um apoio muito grande de várias pessoas, que estavam à frente, mas do povo em geral. Muito obrigado, Padre Bianchi. É sempre uma satisfação falar com o senhor. Aqui é Jairo Gomes, para o blog Merece Destaque. Obrigado. Obrigado. Obrigado.